Frederic Charles Villard mais conhecido como Fred Villard é um ator, comediante, dublador e roteirista norte-americano. Ganhador do Emmy de Melhor Ator Convidado em Série Dramática em 2013, por sua participação na premiada Soap Opera The Bold and The Beautiful. Seu patrimônio é estimado em cerca de 10 milhões de dólares, fruto de uma carreira de mais cinco décadas na sétima arte. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.